Tira o efeito pra mim do microfone Desanimado, decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Ele colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou? Ele eu vou te honrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não é hora de parar, Deus contemplou teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará Há tempo pra tudo, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Filho, eu vou te honrar Ré maior Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não te detém Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerar Ele mexer No secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe E sabe curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda ferida Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é o meu remédio Que presença que mexe Compronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não te detém Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerar Ele mexer No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda a querida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero Só quero que cuide de mim Eita Que presença Que presença É essa Presença Que mexe com pronta Que causa arrepio Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença É essa Presença que mexe com pronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Como rei da vida Como rei da vida Eu quero te adorar A minha alma A minha alma Canta-te Senhor Em adoração Te creche Louvor Majestade Santa O meu prazer é te dizer Te amo Ó Senhor Ó Senhor Você segura aí Eis que vejo Os céus abertos O Esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transportando Estou pronto pra subir Desse mundo eu deixarei Eu já tenho um novo corpo Eu posso ver Jerusalém Eis que vejo Os céus abertos O Esposo está chegando Rarabaldoria O Tiago O Tiago Por seus anjos Divertido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao nosso encontro As minhas vestes estão brancas E o azeite transportando Eu estou pronto pra subir Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo deixarei O novo corpo Eu já tenho Eu posso ver Eu posso ver Jerusalém Estou pronto Pra subir Estou pronto Pra subir Neste mundo Eu deixarei Neste mundo Eu deixarei Eu já tenho Um novo corpo Eu posso ver Jerusalém 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 Cantai Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Na abandoria Nas alturas Nas alturas Oh Santa Pra sempre Amém Jerusalém Jerusalém Serusalém Cantai Oh Santa Oh Santa Oh Santa Aleluia Aleluia Adore O nome de Jesus Aleluia 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 Muito em breve Vai sair Uma notícia Uma notícia De um povo Que desapareceu Era um povo Muito cinza Que aqui Muito sofreu Este povo Era o povo De Deus Onde está Aquele povo Barulhando Onde está Que não se vê Nem o irmão Alguém Alguém Com Posse Lamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi Aonde está O dirigente Da igreja Pode continuar E os Sobreiros Daqui Aonde é Que estão As mensagens Que eles pegavam Muitos Tristes Se alegravam Eles também Foram Embora Pra Seu Mas Onde é Que está Aquele povo Barulhando Onde está Que não se vê Nem o irmão Alguém Com Aquele povo Foi Embora Pra Sião Aonde está A juventude Da igreja E as irmãs Do círculo De oração E a Deus Sempre oravam E as crianças Que cantaram Elas também Foram Embora Pra Sião Mas Onde é Que está Aquele povo Alguém Aquele povo Foi Depois deste Grande Acontecimento Muitos Muitos Crentes Desviados Vão Querer Voltar Procurando Os irmãos Para Reconciliação Mas Infelizmente Não vão Nos encontrar Mas Onde é Que está Aquele Aquele Povo Barulhento Alguém Aquele Povo Foi Aquele Povo Foi A igreja De Jesus Está Indo Embora Vocês estão Muito desanimados Eu falei Que a igreja De Jesus Está Indo Embora Eu não estou Falando De tempo Eu estou Falando De você Eu não estou Falando De quatro Paredes De tijolo Não Eu estou Falando De você A igreja A igreja A noiva A noiva Está Indo Embora Está Indo Embora A noiva A noiva A noiva A noiva Receba a alegria da salvação Minha filha Você nem acredita mais nisso Parece Mas receba A alegria da salvação Não adianta vir só para ficar sentado Em um banco não Nós viemos para render graças Render graças Porque era para nós estarmos mortos Mas mesmo assim Ele nos deu vida Mi maior Agora eu fecho Ali tem que pregar Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim De olhar em seus olhos Serenos e mergulhos Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo E ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor O meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do que for Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio Num Cristo E é bem Senhor E um dia Também Virei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh aleluia Oh aleluia Virei o seu rosto Virei a Jesus Como ele é Oh aleluia Eu verei o seu rosto Nós veremos a Jesus Como ele é Amém Amém Amém